Aposentado do INS ainda pode entrar em lotes de atrasados em 2020. As concessões e revisões de aposentadorias e pensões do INS obtidas por meio de ações judiciais podem demorar anos. Quando o direito é reconhecido, os valores em atraso são pagos de uma única vez, com correção monetária. Para recebê-los, porém, é necessário esperar até que a dívida entre no calendário de pagamento da Justiça Federal. A organização dos lotes de pagamentos depende do valor total que o beneficiário poderá receber. Para atrasados limitados a 60, 60, salários mínimos, a 12, 12, lotes mensais de depósitos. O pagamento dessa dívida é solicitada por meio de um título cujo nome é RPV, requisição de pequeno valor. A RPV sempre entra no lote do mês seguinte à determinação judicial para o pagamento. Em março, serão depositadas as requisições autuadas em fevereiro. Como o salário mínimo passou de R$ 1,039 para R$ 1,045 no mês passado, as RPVs a serem depositadas a partir de março terão valor máximo elevado de R$ 62,340 para R$ 62,700. Não existe uma data específica para a liberação das RPVs, mas isso costuma ocorrer na última semana de cada mês. A Justiça Federal prevê que estará disponível no ano de 2020 um total de R$ 12,00,9 bilhões para quitar as RPVs de benefícios previdenciários e assistenciais. Além desses doze pagamentos judiciais, o INS ainda depositará o lote anual de precatórios, que contemplará os aposentados, pensionistas e trabalhadores que buscam auxílios na Justiça e conquistaram atrasados acima de sessenta, sessenta, salários mínimos. Os precatórios são pagos apenas uma vez por ano, conforme calendário judicial e do Governo Federal. Receberão até dezembro de 2020 os segurados cujos atrasados do INS foram autorizados pela Justiça entre os dias 2 de julho de 2018 e 1º de julho de 2019. No momento, a Justiça Federal aguarda a definição do calendário de liberação de recursos do Tesouro Nacional para informar quando depositará os precatórios. Legalmente, o Governo tem até o final do ano para liberar os recursos. O Conselho de Justiça Federal aprovou, em agosto, os valores incluídos no Orçamento da União de 2020 para pagar atrasados judiciais. Segundo o órgão, serão necessários R$ 8 bilhões para pagar precatórios relacionados a benefícios previdenciários, como aposentadorias e pensões, e assistenciais de 88 mil beneficiários em todo o país. Para pedidos na Justiça, só receberá atrasados em 2020 quem tiver um processo concluído e com a ordem de pagamento expedida pela Justiça. Verifique se você ganhou um precatório, acima de 60 salários mínimos, ou uma RPV, requisição de pequeno valor, para valores menores. A melhor forma de acompanhar o atrasado é por meio de escritório de advocacia responsável pela ação. Mas também é possível obter informações nos sites dos Tribunais Regionais Federais. Se o pagamento for por meio de RPV, o atrasado de até R$ 62,700 vai entrar em um dos lotes mensais, confira. Mês de emissão data prevista para a liberação . . . 1 Início de março 2021. Para pedidos de revisão feitos diretamente ao INS após a vitória do segurado, a revisão administrativa é liberada com o pagamento do benefício. Se o benefício já não é mais pago, cessado, o INS faz a liberação por meio de um PAB, pagamento alternativo de benefícios. Como consultar o segurado deve acompanhar o andamento no site meu INS no primeiro acesso, é preciso fazer cadastro e registrar uma senha o segurado pode acompanhar o andamento em agendamentos barra solicitações após a conclusão, se tiver direito à correção, serão informados os valores e o reajuste no benefício em extrato de pagamento, será preciso buscar o ISCRE, histórico de créditos de benefício, é possível acompanhar o andamento por telefone, na Central 135.